Olá! Reapareci, ressurgi aqui como uma fênix das cinzas, porque, não sei bem porquê, mas eu fiz aniversário faz poucos dias, então eu estava muito contente, celebrando, e eu tinha pensado nessa ideia de postar um vídeo novo aqui no canal como um presente de aniversário para quem gosta dos meus vídeos. Volta e meia eu recebo mensagem de algumas pessoas dizendo que querem que eu poste de novo, que eu volto para o canal, que gostava de me assistir, fico muito, muito feliz, muito obrigado. Então, eu espero que gostem desse vídeo, estou gravando num domingo, que é um dia que eu tenho mais tempo livre e posso me dedicar a isso, mas eu não pretendo editar esse vídeo, eu vou postar sem edição mesmo, porque senão demoraria mais tempo até eu passar o vídeo para o computador, editar no computador ou editar no programa de celular, que meu celular não funciona muito bem, então demoraria mais tempo, então postar sem edição vai ser a forma que eu encontrei para postar. E eu decidi começar então, como talvez já dê para ver no título, com livros tristes, ou que me fizeram chorar, ou que me deixaram tristes. Um golinho de água. Eu vou começar falando de um livro que eu não tenho aqui, eu acho que eu tenho na casa da minha mãe, que eu já li há muito tempo, acho que mais de 10 anos, que é do Khaled Hossein, que é o autor do Caçador de Pipas, que também tem cenas tristes, mas eu gosto mais do A Cidade do Sol. Esse livro me deixou bem triste, eu gosto de livro triste, gosto de livro que apela mesmo para a emoção do leitor, e que o autor escreveu aquela cena realmente para fazer a gente chorar. Não tenho nenhum problema com isso, eu quero chorar mesmo. E os livros dele sempre tem um quê? De um ponto que me deixa triste, pode ser que para outras pessoas não, que tenha a ver com amizade, perder contato, isso acontece tanto no Caçador de Pipas quanto na Casa do Sol, que você perde contato com a família, com familiares, ou perde contato com amigos que eram muito próximos, e aí você, essa questão de despedidas e nunca mais se vê, quando vai ser, será que esse encontro é o nosso último da nossa vida? E quantas, eu estava pensando nisso também. Tem amigos com quem eu não falo mais, que a última vez que eu me encontrei com eles, eu não sabia que aquele seria o nosso último encontro da vida, e provavelmente foi. Então, essa pegada, essa vibe, me deixa um pouco triste, e falando, continuando nessa vibe Amizades, tem um livro, que talvez vocês já ouviram falar, já viram na internet, que todo mundo considera super triste, todo mundo que sofreu, que é Uma Vida Pequena, que eu li esse ano, eu li nas férias, então consegui ler relativamente rápido, porque é um livro longo, e fala também de amizades. São quatro amigos que moram em Nova York, e tem vários momentos, assim, todas as combinações possíveis, o amigo A com o B, tem os momentos dele, o amigo B com o C, todas as possíveis combinações entre quatro amigos, tem cenas deles, e como a amizade de cada um é diferente da amizade com o outro, e tem um personagem, e todos esses amigos, ou todos, um pouco, meio que todas as histórias se centram no Jude. Ele é meio que o amigo principal que cola todos os outros juntos, e a história do Jude é extremamente triste. Ninguém merece passar pelo que ele passou. E eu já vi críticas falando que a autora foi, só escreveu essas coisas meio que pra chocar o leitor, ou pra fazer o leitor sofrer. Ela colocou de propósito aquilo ali, mas eu não ligo pra isso, eu quero que coloquem de propósito, eu quero ler o livro e me emocionar, e ficar com raiva. E eu falei que não ia ter cortes, nem edição, mas, pra vocês verem por que eu não gravo vídeos, acabou o espaço do meu celular. Então, o vídeo terminou na hora, porque não tinha mais espaço. E eu tive que deletar algumas coisas agora, de última hora, pra ver se eu consigo terminar esse vídeo. Então, vamos... Vou ter que ser um pouco mais rápido. Eu tava falando dessa autora, da Rania, Yanagihara, que muita gente acha que ela foi cruel, e que ela colocou coisa de propósito, pra fazer os leitores sofrerem. Mas eu amei que ela colocou isso, e eu amei sofrer lendo essa história. Eu entrei muito, e eu me senti como um quinto amigo desse grupo. Então, tudo que aconteceu, mexeu muito comigo. Um outro livro triste, que eu não tenho aqui, que eu chorei lendo o final, num café, chorando mesmo, sem me importar, sem ligar, que as pessoas iriam me ver, chorando, que é Todas as Cores do Céu. Eu esqueci o nome da autora, e não anotei aqui, mas eu deixo o nome aqui embaixo. e também é muito triste, fala, envolve crianças, então, quando alguma coisa ruim, ou cruel, acontece com crianças, eu acho que toca, toca a gente também, de uma forma, a gente se comove muito fácil. E, o final, assim, também fala de reencontros, então, quando no final, uma pessoa se reencontra com a outra, depois de tanto tempo, sofrendo e tudo mais, como uma salvação, para aquela criança e tudo mais, me emocionou. E, por último, eu queria citar os contos, do Caio Fernando Abreu, que é o meu autor favorito, esse livro aqui, é um dos meus livros favoritos, que tem os contos completos, e nem todos os contos são tristes, mas, eu me conecto muito, com o Caio Fernando Abreu, eu me acho parecido com ele, então, várias coisas, que ele escreve, me lembram de coisas que eu vivi, que eu vivenciei, e essas lembranças, me comovem, e podem me emocionar. Ou, às vezes, eu nem vivenciei, mas o jeito que o Caio Fernando Abreu conta, faz a gente, entender aquele personagem, e se colocar no lugar dele, e acabar se envolvendo emocionalmente também. Eu acho que isso, falando da escrita que eu citei agora, do Caio Fernando Abreu, isso vale para todos os livros que eu citei, porque, se eu falar uma coisa triste aqui, por exemplo, a menina foi estuprada, ou, se divorciaram, um casal que se amava, se divorciou. Vocês não vão chorar, só por eu ter falado isso agora, aqui nesse vídeo, porque, são informações soltas, não tomam contexto, e é isso que faz esses livros aqui, que eu mostrei, tão especiais, porque, é o jeito que o autor escreveu essas histórias, e colocou aquela situação triste. Porque, se eu não tivesse envolvido com o personagem, talvez eu não acharia tão triste, talvez eu não teria chorado, talvez eu, eu só acharia, que ruim que aconteceu isso, que bad, que mal, mas eu não teria me emocionado, ou sentido tanto. Então, gostaria de frisar, que gosto muito da escrita, desses autores, que eu citei. E, eu iria ler um poema, aqui no final, para encerrar esse vídeo, e, e aí, todos os próximos vídeos que eu postasse, teriam um poema no final, mas, como eu estou sem espaço no celular, eu vou ter que terminar assim mesmo, então, e eu também não queria fazer, uma lista de 50 livros, porque eu não gosto de listas, que tem 50, 100 itens, porque eu acho que ninguém consegue, completar essa lista, então, eu não gosto, mas 100 filmes, para você assistir, no final de semana, tipo, quem que vai assistir 100 filmes? Então, eu prefiro manter listas curtas, por isso que eu citei poucos livros, mas, me digam aí, me digam, quais outros livros, vocês consideram super tristes, e o meu tempo está acabando de novo, então, vou me despedir, tchau.